Marcada pela Comissão de Educação da Câmara, a audiência para a discussão da minuta do Plano Municipal de Educação durou cerca de 10 minutos. Com um atraso de quase uma hora, os trabalhos tinham o objetivo de acolher sugestões para serem encaminhadas na elaboração do projeto. A maior parte do público presente era formada por professores das redes estadual e municipal. Eles não deixaram a secretária da Educação falar. Ela até tentou, mas as vaias foram se multiplicando e não foi possível continuar. Diante das manifestações em desacordo ao plano, a audiência foi encerrada. Nós estamos trabalhando um plano novo, então era importante ouvir. Nós estamos em 2018, então é o plano de 2018 que nós estamos discutindo um texto básico que seria crescido pelas sugestões. Infelizmente, pela forma como as pessoas interpretaram e sem disponibilidade de entender o outro lado, a possibilidade de dialogar agora, apresentar as propostas, ficou enviado. Foi um convite, não é uma lei, não foi encaminhado nada à Câmara. Nós vamos chamar as comissões para o Plano Municipal de Educação, vão ser chamados, vai ser publicado. Agora, infelizmente, a gente não teve a chance de poder falar. A gente tem que ter o equilíbrio entre o que nós podemos desenvolver e até uma questão orçamentária de como fazer ele ser executado. Então, a gente espera realmente que a gente consiga dar continuidade, porque Ribeirão merece um plano municipal de educação.